Eu tô desesperado, eu quero é desantelo Tá fazendo tempo que eu não fui mais rompizeiro Eu tô desesperado, eu quero é desantelo Tá fazendo tempo que eu não fui mais rompizeiro Era poeira subindo, todo mundo animado Dançando a pisadinha, ninguém ficava parado No swing do teclado, o povo é o que contagia Só volto pra casa quando a mãe ser o dia Era poeira subindo, todo mundo animado Dançando a pisadinha, ninguém ficava parado No swing do teclado, o povo é o que contagia Só volto pra casa quando a mãe ser o dia Eu tô desesperado, eu quero é desantelo Tá fazendo tempo que eu não fui mais rompizeiro Eu tô desesperado, eu quero é desantelo Tá fazendo tempo que eu não fui mais rompizeiro Bora Flávio e CD, tamo junto Junindo o paredão, vai sangrar CDs MD download, estourou menino Eu tô desesperado, eu quero é desantelo Tá fazendo tempo que eu não fui mais rompizeiro Eu tô desesperado, eu quero é desantelo Tá fazendo tempo que eu não fui mais rompizeiro Era poeira subindo e todo mundo animado Dançando a pisadinha, ninguém ficava parado No swing do teclado, o povo é o que contagia Só volto pra casa quando a mãe ser o dia Eu tô desesperado, eu quero é desantelo Tá fazendo tempo que eu não fui mais rompizeiro Eu tô desesperado, eu quero é desantelo Tá fazendo tempo que eu não fui mais rompizeiro Eita, meu parceiro Geovã, tamo junto Agora o parceiro São Júnior, estourou menino Carretos, brincai, meu parceiro Tontão E vai no M do paredão Bora, dedê Meu parceiro Inter do iPhone Foi meu parceiro Igor iPhone Mudou pressão? Mudou dash Mudou 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 Sad Mudou 島 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto